Então hoje eu gostaria de falar do tombo do Banco BMG. Pra começar eu queria falar que aqui no canal eu sempre invisto bastante no BMG, comprei a R$2,00, valorizou 100%, eu comprei também a R$4,00 e estava comprando a R$4,50, R$4,60 também. E de começo eu queria falar que essas quedas são normais e nesse vídeo eu gostaria de conversar sobre o Banco BMG, sobre os indicadores fundamentalistas, sobre o que eu acho sobre ele, se eu acho que pode cair mais ou subir e essas coisas. Meu nome é Ulisses Carpinho, sou especialista de investimentos, aqui no canal eu sempre mostro que eu comprei Banco BMG a R$2,00, comprei agora R$4,00, esperei um pouco, vou mostrar porquê, falando pra vocês, tô com o site de fundamentos aberto aqui, você também pode olhar aí, é o BMG, ele tava, ele ia sempre ter um lucro, ele é um banco particular que dá lucro, então ele é uma, eu sei que foi uma ótima opção, só que o que acontece, a bolsa, ela sobe, cai, desce, ela fica o tempo todo oscilando, então é normal acontecer o que aconteceu com o BMG, por exemplo, que se não me engano abriu, fez o IPO na bolsa, acho que é isso, a R$8,00, R$8,40, depois deu uma alta até R$10,30, aí começou a cair até R$2,00, aí caiu 80%, isso, 80%, isso, 80%, nesse vídeo eu vou tentar conversar sobre, sobre essas coisas que acontecem com as ações, é, bom, eu gostaria que você comentasse também sobre se você perdeu dinheiro do IPO ou do BMG, ou se você se sente desconfortável quando acontece isso, né, da empresa abrir o IPO ou a R$10, caiu a R$2,00, se você acha errado, se você não entende, comenta aí por que que, faz uma pergunta pra mim, outro dia eu faço, outro vídeo explicando, pra mim, é totalmente normal, esse IPO abrir a R$10,00 do banco com o BMG, aí depois caiu a R$4,00, e depois ia a R$2,00, que foi onde eu comprei no fundo, no fundo total, que eu vou explicar por que que eu comprei também no fundo total, aí depois começa a retornar a R$4,00, chegou quase a R$5,00, e agora caiu menos R$7,00 hoje, o que que a gente, o que que eu posso falar pra vocês? Quando eu comprei a R$2,00, tava com 75% abaixo do patrimônio, então aí já comecei bem fazendo isso, o banco sempre deu lucro, o que que acontece? O que acontece que no IPO, né, a R$10,00, tinha uma expectativa, talvez que esse lucro iria começar a subir em escadinha, aí essas pessoas comprarem no IPO, se você olhar o histórico de lucro, ele dá um pequeno recuo, totalmente normal, empresas tem lucro, renda variável é isso, renda variável, o lucro varia pra cima ou pra baixo, então, o certo quando vai investir é você saber que nada é certo, então é o que você pode esperar, você pode esperar, pelo menos o jeito que eu utilizo pra investir, utilizando estratégia das pessoas mais ricas do mundo, é olhar o passado e esperar algo semelhante, eu gosto do pessimismo, então eu coloco um pessimismo de que se a empresa diminuir o lucro no futuro, o retorno que eu exigir tá de acordo, por exemplo, quando você comprava a BMG a R$2,00, na época, ela lucrava, então ela lucrava, se não me engano, incríveis 30% ao ano, que tava 80% abaixo do valor patrimonial, ou seja, uma verdadeira pechincha, uma pechincha, e naquela época, todo mundo em pânico, não, BMG, tá maluco, caiu de 10 a 2, vai a zero, mas tem histeria total, aí o que acontece, quando tava a 10, ele não valia, ele tava, talvez, acima, se não me engano, bem acima do valor patrimonial, ou seja, todos os ativos do banco, o banco BMG valia mais, o que não é ruim, só que o lucro dele era pequeno perto do seu valor de mercado, hoje o BMG tem 2,5 bilhões, eu acho que no IPO devia ter o que? 6 bilhões, alguma coisa assim, só que ele lucrava muito pouco, talvez, se não me engano, 200 milhões, ou 300, menos vales de 10 bilhões, entende que é como se comprasse alguma coisa, pode ser um imóvel, você comprar uma casa por um milhão, não uma mansão, mais uma casa da Coab, e querer ganhar, por exemplo, 4 mil por mês de aluguel, não, talvez vai ganhar 600, então se é um milhão, não serveu pra nada, você não ganha nada quase em troca, naturalmente você pode ter feito um mau negócio, é mais ou menos isso que aconteceu com o BMG no começo, bom, o BMG ganha 2, aí o que acontece? Ele começa a, ele dá uma curva de lucro, ele começa a lucrar agora mais, e chega a lucrar o topo histórico, então as pessoas começam a perceber que agora, agora tá barato demais, que é o que eu acho, lembrando que esse vídeo não é uma combinação de compra, só vou mostrar pra vocês, o velho do BMG hoje, com essa queda foi pra 6, ou seja, ele lucra 5, lucra 20% ao ano, lucra 16% ao ano, o banco, e ainda pagou 12, 11% em dividendo, agora talvez 12, em dividendo, 12% em dividendo, ou seja, um retorno muito alto, tem 70 bilhões em depósito, 57 bilhões em ativos, e teve um lucro de 400 milhões, e vale só 2,5 bilhões, ou seja, em mais ou menos 6 anos na cotação de hoje, com a queda, você recupera o dinheiro, só que aí que dá o pulo do gato, as ações na bolsa de valores, elas tem crescimento, o BMG tá com ROE de 10%, mas tá baixo, porque o patrimônio dele é 4 bilhões, e o lucro dele é 400 milhões, só que o valor de mercado é 2,5 bilhões, ou seja, o patrimônio dele é 7 reais, ele vale 4,61, quando eu comprei, vale 2, então a gente não leva em consideração ROE, a gente vê o poder de retorno da empresa, a empresa lucra quase uns 17% ao ano, e se ela crescer, vamos supor que ela dobra em 3 anos, ela cresceu 100%, então o retorno vai ser, vai cair pela metade, vai ser o dobro, aí no caso se, se ela, se ela ganha, se o lucro dela dobra, e ela hoje lucra 17%, então ela vai lucrar 34%, e se o patrimônio dobra, então se o patrimônio é 7 reais, que é 4 bilhões e meio de patrimônio, vai virar 9%, que vai dar 18 reais, então naturalmente ela vai ter que subir, subir até para 10 reais, então é o que acontece, o mercado fica vendo expectativas de crescimento, no caso agora está barato demais, a 2 também, lembrando que esse vídeo não é uma combinação de compra, então com o pagamento de dividendos de hoje também que teve, o mercado fica eufórico, e quer tentar antecipar, no caso agora ele está deprimido, o que a gente pode explicar que aconteceu nisso aí, hoje, deixa eu ver se a bolsa caiu, pode ser uma explicação do bem, a bolsa caiu, o BMG abriu, o IPO chegou a 10%, foi a 2%, agora valeu 4,61, virou 4,20, então as pessoas lá que compraram no IPO, ficam com medo, e quem comprou a 2, ou a 3, ou a 2,50, começa a vender agora, fala que é em bolsa no lucro, aí as ações podem cair rapidamente, subir rapidamente, só que não muda o fato de que, vamos supor que está barato, então, se você investiu em ações, o que eu posso dizer, é normal acontecer essas oscilações, porque, que nem eu falei, os humanos têm uma mágoa, lá do IPO, que a empresa caiu de 10 para 2, então o que eles acham? Eles acham que pode acontecer de novo, de cair de 4 para 2, ou agora 1, aí qualquer, é, qualquer tentativa, qualquer pessoa vendendo, já pode levar ao pânico de vender mais, só que aí que está o negócio, né, eu olho no gráfico, o banco está lucrando, está um gráfico crescente de lucro, de virilha, está subindo, ou seja, abaixo do valor patrimonial, muitos ativos, banco particular, todo promissor, a continuar subindo, para mim não passa de histeria do mercado, cair menos 7% no dia.